Fala pessoal, Marcelo aqui, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e é dia de vídeo PB. O tema do vídeo PB de hoje é Como não levar o estresse do trabalho para casa? E acreditem em mim, depois que você aprende a separar as coisas, a vida da gente fica muito melhor. Como é que eu consigo separar o estresse da minha vida profissional pra minha vida pessoal, deixar o que é do trabalho e não trabalho e não trazer pra dentro de casa, pra dentro da minha vida pessoal ou pra dentro da minha rotina? E pra falar a verdade, eu não tinha nem noção de quanto isso estava causando problemas pra minha vida, de quanto isso estava me deixando estressado, de quanto isso estava me deixando frustrado. Acabava descontando o meu estresse naquelas pessoas que não tinham nada a ver com meus problemas. Chegava o final de semana, muitas vezes eu não tinha vontade de fazer nada porque eu estava estressado com alguma coisa que aconteceu durante a semana, com alguma coisa que aconteceu no meu trabalho. Já aconteceu de eu perder sono por pedidos que saíram errados, por reclamações de clientes. E quando eu percebi que eu estava fazendo isso, que chegava o final de semana, eu estava estressado, ao invés de estar feliz, eu estava estressado, eu percebi que era o momento de eu tomar alguma atitude. Quando chega a esse determinado ponto, a gente precisa colocar a mão na consciência e tomar alguma atitude. Foi aí que eu decidi, então, ser uma pessoa pró-ativa perante esse problema. Ao invés de culpar terceiros, ao invés de culpar os outros, culpar o meu trabalho, culpar os clientes, eu resolvi entender que a culpa era minha. Então eu pensei, ok, e agora o que eu vou fazer pra melhorar isso? Só que isso é um problema muito grande, porque quem trabalha na área comercial, quem trabalha atendendo cliente, quem é representante, quem é empreendedor, depende do relacionamento com o cliente. Só que na minha cabeça eu não entendia que no momento que você tem uma boa relação com o seu cliente, uma fidelização, um bom relacionamento, você não depende exclusivamente de uma situação específica pra aquele cliente continuar sendo o seu, pra aquele cliente querer continuar sendo atendido por você. Na minha cabeça eu achava que no momento que eu não conseguia atender um cliente, ele já não ia querer mais comprar, ele já queria ir pra concorrência. Então por isso que eu respondia clientes muitas vezes 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas, já respondi cliente, 11 e meia. E isso faz parte. Se você faz isso, se você se sente bem fazendo isso, tá tudo bem, tá tudo certo, só que pra mim não tava mais funcionando aquilo. E aí eu decidi reeducar os meus clientes. Eu fiz isso com o primeiro passo, uma mudança de comportamento por minha parte. Por exemplo, eu deixava claro que o meu horário de atendimento era das 8 às 19 horas. Isso pode sim causar algum tipo de resistência no início. Mas se o teu cliente gosta do teu produto, gosta do teu atendimento, ele com certeza vai refletir e vai pensar, ok, segunda-feira eu falo contigo. O importante pro seu cliente é ele ter retorno. Ele não pode ficar sem retorno, porque provavelmente é a partir dele que ele vai conseguir dar andamento à negociação dele. Ah, Marcelo, mas se o seu cliente me ligar 9 horas da noite, ou me ligar no final de semana, então quer dizer que eu não vou atender? Não, não quer dizer isso. Você precisa entender a necessidade dele de resolver aquilo. Por exemplo, Marcelo, eu recebi um material que está trocado, um material com defeito, o que eu posso fazer? Você vai explicar pra ele que amanhã, a partir das 8 horas, a primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com a tua empresa pra resolver esse problema dele. Mas agora, às 9 horas da noite, você não vai conseguir fazer nada, porque a tua empresa funciona apenas em horário comercial. O segundo comportamento que eu tive que mudar foi a implementação da filosofia o que não tem como resolver, resolvido está. Sabe aquelas situações que não tem mais o que fazer? Vou te dar um exemplo. O cliente te passou uma condição de pagamento errada. Ele queria fazer em 3 vezes, só que ele te passou apenas em 2. Aí você foi lá, fez o pedido em 2 vezes, o teu financeiro faturou o pedido, gerou os boletos, o pedido já saiu nota, e já embarcou, já foi despachado, e tudo mais. Nossa, Marcelo, eu me enganei, eu queria em 3 vezes, e foi só em 2. O que dá pra gente fazer? Aí você pega, como você tem um bom relacionamento com o seu cliente, você liga pro seu financeiro pra tentar ajudar o seu cliente. Só que o pessoal do financeiro pega e te fala, Marcelo, eu não tenho o que fazer. O pedido já faturou, a nota já foi, o pedido já tá despachado, dessa vez não tenho o que fazer. Você pega, você liga pro seu gerente e pergunta, olha só, o financeiro disse que não tem o que fazer, realmente não tem o que fazer, o seu gerente vai pegar, vou olhar pra você e vai falar, não tenho o que fazer. Nesse momento, é muito melhor você aceitar a situação, do que ficar batendo de frente. Tem muito vendedor que se estressa demais, por algum erro que às vezes vem da parte do cliente, e a empresa não tem nada a ver com isso. A empresa tem regras, e se aconteceu alguma coisa que a empresa não vai conseguir resolver, você tem que passar pro seu cliente, que o erro veio da parte dele, mas que na próxima vez, você pega a responsabilidade de conferir todo o pedido e perguntar pro seu cliente se tá tudo certo. O que não tem como resolver, resolvido está. E o terceiro comportamento que me ajudou muito nesse processo de separar os problemas do trabalho ou da minha vida pessoal, é exercício físico e meditação. Pra muita gente, o eu é um ou é outro, tem gente que não gosta de meditação, e tem gente que não gosta de exercício físico. Se você fizer algum dos dois, já tá ótimo. Eu sei que exercício físico, às vezes, é difícil de implementar na nossa rotina, mas eu não tô pedindo pra você fazer 500 abdominais ou flexões, apenas dê uma caminhada. E meditação, eu sei que às vezes pode soar estranho aos seus ouvidos, mas no momento que você para e dá uma chance pra isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quem trabalha na área comercial, quem é empreendedor, precisa ter a mente limpa, a mente sempre centrada, porque a gente lida com milhares de situações. Então é isso, espero que eu tenha conseguido e ter te ajudado em alguma coisa, encaminhe esse vídeo pra quem você acha que vai gostar. Nos siga nas nossas redes sociais, boas vendas e até mais.